Olá, amigos do YouTube, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje aqui parei pra nós fazermos uma live aqui, uma live teológica, pra nós tirarmos algumas dúvidas. Inclusive o título dessa live, né? Dúvidas Teológicas. Estamos aqui pra bater papo sobre teologia, tirar dúvidas bíblicas. Nesse momento aqui eu vou compartilhar, né? O link dessa live. Vamos ver o pessoal que está chegando aí agora. Mas cadê aqui? Aqui. Pronto, já está aparecendo aqui, né? Pronto, já tem uma pessoa. Quem é que está por aí? Uma pessoa assistindo. Vamos compartilhar aqui o link. Ok, vamos compartilhar aqui no WhatsApp. Ok. Olá, você que está chegando. Deixe seu boa noite, diga de onde você está falando. Já temos algumas pessoas assistindo aí. Deixe o like de vocês, queridos. Essa live de hoje é pra tirar dúvidas aí, fazer um bate-papo com vocês, tirar dúvidas teológicas. Então, se você tem alguma dúvida bíblica aí, algum assunto bíblico que você gostaria de saber mais, põe aí, comente aí e a gente vai estar explicando aqui, tá certo? Vamos ver aqui, deixa eu compartilhar aqui o link. Compartilhando aqui. A última live que nós fizemos, neste sentido, foi bem legal, deu pra tirar muitas dúvidas, né? Então, vamos repetir a dose. Deixa eu ir compartilhando aqui. Vamos lá. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Onésimo falando de Fortaleza. Olá, amigos. Se vocês quiserem já deixar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, podem fazer, certo? Podem ir colocando aí. O Alex. Fala, meu querido Alex. Tudo bom, amigo? Como é que vai as coisas aí no Rio Grande do Sul? Só na benção, amigo. Tudo na alegria. Estou compartilhando aqui, gente, o... Ah, porque está no Rio de Janeiro, Alex? Está morando aí no Rio agora de novo ou está só de visita aí? Está só visitando o Rio. Está morando por aí? Ou está só visitando? Vamos aqui. Deixa eu compartilhar aqui com mais pessoas. Bom, gente, vocês sabem a dinâmica aqui do canal, né? Quem já acompanha o canal, quem já acompanha a dinâmica aqui do canal, já sabem como é que funciona. Vocês podem ficar à vontade. Qualquer dúvida aí, joga aí, joga aí, e a gente vai batendo um papo, a gente vai abrindo a Bíblia aqui e vai respondendo, né? Na medida do possível. Às vezes não dá tempo de nós respondermos tudo, porque são muitas perguntas que vão chegando, mas a gente vai... Aqui, compa, jequinha aqui... Ok. Ok. Ah, vem morar aí? Sim, sim, eu lembro uma vez você havia comentado comigo que sua família é aí do Rio de Janeiro. Poxa, legal, Alex. Que bacana. Espero que vocês sejam muito felizes aí, a bênção de Deus esteja sobre a vida de vocês. Deixa eu arrumar aqui. Mudanças... Mudanças são boas. Mudanças são boas. Às vezes nós costumamos um pouco a nos adaptar a elas, mas elas são positivas. Deixa eu me abrir aqui. Já temos nove pessoas assistindo, vamos lá. Chegou aqui o Bruno Henrique. Shalom, shalom. Oxi, sou de Foz do Iguaçu, BR. Fiz o curso de Contexto Judaico. Jesus Contigo. Uma pergunta. Existe alguma instituição no Brasil que dê alguma especialização sobre judaísmo? Obrigado. Ah, o... Bruno, tem sim. Você hoje, você consegue fazer especialização na área de estudos judaicos pela PUC. Só que da PUC é presencial, tá? Você consegue fazer pela PUC. E a Unissal tem uma especialização da Unissal na área de estudos judaicos também. Inclusive, o coordenador lá da pós-graduação, o Rabino Alexandre Leone, que eu já entrevistei ele aqui no... Já entrevistei ele aqui no canal. E ele foi também meu professor no seminário rabínico, Marshall Mayer, na época que eu estudei lá. E eu tive as matérias, todas as matérias de Heschel que eu fiz e de filosofia judaica. Eu fiz com ele, uma pessoa muito querida, muito gente boa. Então, você tem esses dois locais que eu conheço, tá? Que são reconhecidos pelo MEC, você tem reconhecimento acadêmico. Você tem a PUC, que tem a pós-graduação lá em estudos judaicos e cultura judaica. Eu acho que se não for memória na área de letras. E também temos a... Temos a... Aí da Unissal. Então, as duas são bem interessantes. Alex, sim, tem espaço para perguntas. Hoje é falando sobre dúvidas teológicas. Tá tirando dúvidas teológicas. Então, pode mandar a tua pergunta aí. Aqui o Jorge diz assim... Jesus e o cristianismo é criação dos romanos? Os evangelhos foram escritos por Flávio José? Essa pergunta está relacionada ao movimento que vem crescendo no Brasil com essas ideias. Olha, Jorge, vamos lá. Primeiro assim, olha... Essa questão de, assim... Os romanos criaram o cristianismo e os evangelhos foram escritos por Flávio José. Isso daí, na verdade, é teoria da conspiração, tá? Isso daí é uma invenção da cabeça de pessoas. Isso aí é uma teoria da conspiração que não pode ser comprovada academicamente por meio de uma pesquisa séria, ok? Não, você... Jamais por meio de uma pesquisa séria você vai conseguir chegar numa conclusão dessa. Veja, quando você vê... Tem um texto, inclusive, do David Flusser. Um autor muito importante nesse sentido é o Flusser, tá? O Flusser, note, ele era um historiador judeu da Universidade Hebraica. Se não me falha a memória, o Flusser morreu em 2008. Ele escreveu algumas obras. Por exemplo, você tem uma obra dele que é muito conhecida, Jesus, que foi também traduzida por português, onde ele faz um estudo histórico sobre a figura de Jesus. Você tem uma triologia dele, que é as origens judaicas do cristianismo. Você tem uma outra obra dele, que se não me falha a memória é o... Ah, como é que é o título exato? Agora eu me esqueci o título dela em espanhol. Mas é uma obra... Ele escreveu várias obras históricas, analisando o cristianismo e suas origens judaicas, relação... Porque, basicamente, o que o Flusser faz, não só o Flusser, mas outros historiadores, como também o Daniel Boyarin, o Daniel Boyarin, o Jacob Nelsner, o Efraim Peck, você pode pegar aí vários outros, como o J.J. Collins, esses acadêmicos, historiadores, o Geza Vermes, o Reza Aslan. Assim, a lista é tão grande que ele vai vindo na cabeça e a gente vai mencionando. John Dominic Croson. Assim, a lista é realmente extensa. O que eles vão demonstrar? Eles vão pegar os evangelhos e eles vão estudar os evangelhos e vão demonstrar que, na verdade, há uma forte relação judaica nos evangélicos, uma cultura judaica e etc. Inclusive, tem o Michael Tully e o autor daquela obra Os Evangelhos e a Tradição Rabínica, que inclusive é publicado no Brasil na editora Loyola. Inclusive, ele fala que um estudo profundo dos evangelhos, um estudo dos evangelhos, deve levar em conta exatamente o seu contexto judaico, porque todos esses acadêmicos têm uma certeza comum que o cristianismo, a religião cristã, surge no seio do judaísmo. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, os primeiros conversos eram judeus, depois, obviamente, vem a conversão dos demais cristãos. e um estudo histórico dizem que você pode encontrar em estudiosos como James D. Dunn, por exemplo, na sua triologia O Jesus Recordado. Enfim, quando você pega esses estudiosos sérios e acadêmicos que realmente são reconhecidos internacionalmente, tanto no mundo judaico-acadêmico quanto no mundo cristão-acadêmico, o acordo é comum. O cristianismo era uma seita judaica em seus primórdios, uma seita judaica em seus primórdios, que vai florescendo. Os evangelhos são escrituras judaicas, inclusive, o próprio Daniel Boyarin, ele escreveu uma obra que são os evangelhos judaicos, é o título da obra dele. Não tem em português essa obra, só tem em inglês, não sei se tem em espanhol. E você vai ter uma série de obras exatamente nesse sentido. Então, assim, uma pessoa dizer que os evangelhos, o cristianismo foi criação de Roma, essa é um absurdo, é um absurdo. O que acontece é que os cristãos, ou como eram conhecidos no livro de Atos, a seita do caminho, ou a seita dos nazarenos, como são chamadas ali no Atos dos Apóstolos, ela era uma seita judaica no seu início, mas por conta dos conflitos dentro do, entre os judeus crentes em Jesus e os judeus não crentes em Jesus, vai havendo um racha e essas seitas vão se separando, gradativamente, essa que é uma seita judaica em seu início, ela vai se separando, se separando do judaísmo, até que, de fato, se torna uma religião à parte do judaísmo e aí vai vir se tornar aquilo que nós conhecemos como cristianismo mais tarde. reafirmando essa ideia de que o cristianismo é uma criação dos romanos, é uma fábula. Outra fábula é a ideia que os evangelhos foram escritos por Flávio José, e eu falei, realmente eu nunca havia escutado isso na minha vida, porque, assim, não tem, quando a gente estuda qualquer tema de forma profunda e de forma séria, não tem como você chegar a uma conclusão, você vê, você pega um escritor como, por exemplo, que é o maior especialista hoje em José, o camarada que mais escreveu sobre José, eu li muito ele nos últimos tempos, que é o Steve Manson, o Manson não menciona isso em um momento algum, eu nunca vi um acadêmico sério levantar essa, levantar sequer essa hipótese de José ter escrito qualquer vírgula dos evangelhos, mas, novamente, isso é uma fábula, tá? Vamos lá, vamos avançar aqui, o Rafael Miranda pergunta, gostaria de saber se você concorda com a opinião de Pâmela sobre a leitura da Carte dos Romanos. Segundo Pâmela, em nenhum momento defende a ideia de depravação total. Aí que está o... Rafael, tem que ver, eu não sei, eu não li essa Pâmela, e também tem que ver qual é a definição de depravação total que ela está combatendo, por exemplo, se ela está combatendo uma visão, por exemplo, calvinista, de depravação total, se ela está defendendo uma visão mais arminiana de depravação, tem que ver, porque se você pega Romanos, por exemplo, olha só, vamos pegar aqui Romanos capítulo 3, vamos para o texto bíblico, né? Aqui no texto bíblico em Romanos capítulo 3, nós temos um célebre texto de Paulo que, assim, ele é extremamente relevante e responde muitas coisas acerca do tema. Romanos capítulo 3, você tem do verso 9 em diante, ele dizendo assim, que se conclui, temos nós com qualquer vantagem, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque, a Deus, toda, olha só, todos se extraviraram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, né? Então, você vê aqui que ele fala, todos se extraviaram, todos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, o Paulo aqui, o quadro que ele coloca da humanidade, é que a humanidade, ela está, não, está realmente extraviada, ela está corrompida, e não há um sequer que faça o bem. Então, de fato, Paulo traz aqui, ele fala de uma depravação, o próprio Romano 5, no 17, quando ele fala ali, se pela ofensa de um homem, se pela ofensa de um homem e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça de Deus, reinarão em vida, por meio de um só, a saber Jesus Cristo. Então, ele fala exatamente aqui, exatamente essa ideia, de que a morte, ela entrou e passou a todos os homens, ele lida com isso aqui no contexto. Então, o pecado afetou todos os homens, a morte entrou. E assim, dentro do pensamento do próprio, se a gente pensar, do próprio, dentro do próprio pensamento aí, do texto bíblico, dentro do próprio pensamento bíblico, você tem de fato a ideia de que o ser humano ele foi corrompido, ele tem uma natureza corrompida. Você vê Romanos no capítulo 7, Paulo, ele fala, quando eu quero fazer o bem, eu não consigo fazer, porque eu encontro a realidade de que o pecado habita em mim, isto é, na minha carne. Então, Paulo, ele retrata muito bem o dilema de alguém que foi corrompido pelo pecado, alguém que tem uma doença, vamos dizer assim, que está infectado pelo pecado. Eu gosto muito dessa expressão, o pastor Amine fala que nós somos infectados, o pecado, ele é algo que está entranhado no ser humano. Então, você vê que Paulo diz assim, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer. E quando eu não consigo fazer, eu encontro a realidade de que? Que o pecado habita em mim, tá? Então, assim, de fato, a gente percebe que existe de fato uma depravação aí sim. É, a Pâmela, então, ela sendo judia, talvez o que ela esteja combatendo, aí é que eu não conheço o texto, eu não conheço o livro, fica difícil de eu falar alguma coisa sobre um texto que eu não li. Mas, assim, por ter estudado muitos anos judaísmo e conhecer um pouco da visão judaica, né? Então, quando, conhecendo a visão judaica tradicional, então, ela, obviamente, ela vai combater a ideia de uma depravação total, principalmente nos termos calvinistas, tá? Porque é o seguinte, dentro do judaísmo, você tem uma ideia que é a ideia da Yetzir Haraí da Yetzir Haraí é a natureza má, a Yetzir Haraí ela é a natureza boa, ok? E aí, o que que acontece? Você tem a opção de, 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 desenvolver mais uma e desenvolver menos a outra, tá? Inclusive, nesse sentido, dentro do judaísmo, o próprio Satanás, ele é um agente de Deus para, para, ele é um agente de Deus usado para que você desenvolva uma das naturezas. Um, um exemplo interessante disso daí, se você parar, por exemplo, você pega Gênesis 6, 5, lá diz que toda inclinação do homem, do seu coração era para o mal. Você pega Gênesis, capítulo 8, verso 20, também diz a mesma coisa, né? Deus olha para Noé e sua família após o dilúvio e ele percebe que toda inclinação do coração deles é mal. Então, você vê ali que literalmente está falando que o homem, ele está corrompido. Toda a sua tendência é para o mal, toda a sua propensão é para o mal, né? E para aqueles que são, inclusive, adventistas, né? No livro Patriarcas e Profetas é dito, né? Que o homem, ah, tem a, se não me falha a memória, na página 53 do Patriarca, é na 53 ou na 73, mas no capítulo, no capítulo que se comenta sobre a queda, inclusive ali é dito o quê? É dito que o homem se tornou a sua natureza tão corrompida que ele só pende para o que é satânico. E aí, olha só que interessante, quando você pega o comentário dos rabinos, tá? Nos midrashim, é, desses textos de Noé, da natureza humana, é interessante que os rabinos, eles diziam que Deus havia se arrependido, quando fala ali que Deus se arrependeu de ter criado o homem em Gênesis 6, dizem que Deus se arrependeu de ter criado o homem com a Yetzirahara, certo? Então, porque na visão judaica tradicional, rabínica, o homem, ele é criado com uma propensão já para o mal, uma propensão para o bem, uma propensão para o mal. Diferente da visão cristã, a visão cristã, seja calvinista, seja arminiana, é que o homem foi criado puro, um ser puro e sem mácula. Isso se faz uma leitura, por exemplo, do Gênesis, quando diz que os dois estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2, 24 e 25, estavam nus e não se envergonhavam. E aí, o que que acontece? Essa é a visão tradicional cristã, eles são criados puros, né? idôneos. Quando vem o pecado, eles se tornam corrompidos pelo pecado e eles vão nascer como agora os próprios descendentes de Adão, vão nascer com uma propensão para o mal, eles são, vão nascer depravados. E essa depravação até pode-se falar que ela é gradativa, tá? O nível de maldade no coração humano e a corrupção humana, ela é gradativa. Então, neste sentido, você tem uma diferença teológica já no cerne da questão, porque a visão judaica acerca do ser humano, a visão antropológica judaica, ela é diferente da cristã. Na visão cristã, o homem, ele é criado um ser puro, ingênuo, idôneo. Na visão judaica, o homem, ele é criado com duas naturezas, uma propensão para o mal, chamada Yetzir Harai, e uma propensão para o bem, chamada Yetzir Tov. Ok? E aí, então, você tem essa diferença. Então, assim, para ela, como pressuposto, ok? Como pressuposto, e muitos envolvem judeus liberais, tá? E aí, eu vou incluir os judeus reformistas e muitos judeus maçorti, conservativos, então, obviamente, vão discordar dessa questão de corrupção e de pecado. Inclusive, muitos judeus, eles evitam, até mesmo, eles não gostam de usar nem o termo pecado. Eu lembro de um professor, um rabino, que me deu aula no cenário rabínico, que ele não admitiu o uso da palavra pecado, porque ele dizia que a palavra pecado, ela tinha concepções cristãs, ela estava carregada de concepções cristãs, então, ele sempre usava a palavra transgressão, exatamente porque a palavra pecado estava carregada de conceitos cristãos, acerca de queda e salvação, e aí, obviamente, entra a questão da justificação, a questão da justificação pela fé, da salvação pela graça, entra uma série de questões, como, inclusive, a depravação, que aí o homem se tornou depravado a tal ponto que ele mesmo não tem condições de salvar-se por si só. Então, o que acontece? Existe, Rafael, uma série de concepções judaicas que impedem um judeu de ler o livro de Romanos nos termos que os cristãos leem, certo? porque você tem uma série, por exemplo, no judaísmo não existe soteriologia, não existe uma questão de salvação e de perdição, não existe diabo e Deus no sentido como cristão, o diabo como tentador no sentido cristão, não existe pecado no sentido cristão e não existe salvação nesse sentido, tá? Então, isso daí é uma questão que acaba interferindo bastante então quando um judeu, uma judia vai fazer um estudo e vai comparar sua visão com a visão cristã porque os pressupostos dela são diferentes então tu imagina para um cristão que tem um pressuposto que o homem caiu o homem foi criado puro ele cai em pecado Deus faz uma aliança de salvação com o homem e essa é a visão calvinista mas também a visão de boa parte dos demais protestantes e evangélicos Deus faz uma aliança de salvação com o homem como diz o Palmer Hobsters um pacto de sangue soberanamente administrado e Deus então ele quer salvar o homem e aí você lê o livro de Romanos com esse prisma e aí quando Paulo diz que todos estão extraviados e aí todos se tornaram inúteis ou seja não existe nada que o ser humano possa fazer que vale render méritos diante de Deus então é outra visão totalmente diferente da visão cristã então assim é por isso que é importante sempre quando a gente lê um autor a gente conhecer os pressupostos desse autor a teologia judaica ela é muito diferente da da teologia cristã em todos os sentidos o judaísmo na verdade muitos muitos rabinos inclusive eles nem gostam de falar de uma teologia judaica tá eles preferem falar de um panalarismo o que é um panalarismo tudo é lei tudo é legal então se fala muito de um sistema legal eles tendem a combater com todas as suas forças que existam a teologia no judaísmo eles vão dizer que a judaísmo é alargo a preocupação com lei com cumprir mandamento com viver mandamento o que também é conhecido entre os estudiosos como uma questão de não é uma questão de ortodoxia mas é uma questão de ortopraxia ou seja é a prática correta ao invés de uma ortodoxia então para muitos estudiosos o que está em jogo no judaísmo não é uma ortodoxia não é a crença correta não é a visão correta mas é a prática correta como praticar algo como viver algo e esse algo são as leis da torá então um exemplo como cumprir o mandamento de não misturar carne com leite então você tem um espaço de horas em que você pode comer carne para depois comer leite e assim por diante então você tem esses mandamentos são visões totalmente diferentes são visões teológicas bem diferentes se bem que por exemplo se você pega um dos rabinos mais famosos dos últimos anos e talvez o rabino mais lido do círculo dos cristãos que foi o Abraham Joshua Heschel que escreveu por exemplo Deus em busca do homem o homem não está só o shabat a sua sua célebre obra torá minash que seria uma tradução para o português seria a torá celestial pelos óculos das gerações neste texto o Heschel ele defende que de fato existe uma teologia no judaísmo e essa teologia ela é encontrada nos textos agádicos nos textos de agadá que são aqueles textos que não são os textos legais porque no judaísmo se faz diferença dentro da literatura judaica aqueles que são textos legais que são textos alargicos e aqueles que são textos de natureza mais teológica que seriam textos agádicos e aí o Heschel ele vai dizer que de fato existe uma teologia embora ela não seja uma teologia necessariamente sistemática como na visão cristã então assim são uma série tá são uma série de de são uma série de 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 detalhes assim de visões de concepções que são diferentes que acabam fazendo que a leitura do texto seja diferente tá ok dita todas essas coisas acho que eu fui bem prolixo nisso aí aqui diz o Renner boa tarde a paz tem como saber de fato o nome de Deus ou só o caráter dele saber o nome de Deus em que sentido Renner me especifica como assim saber o nome de Deus quer saber a pronúncia do nome de Deus seria isso a a pronúncia é isso que você quer saber o significado do nome de Deus é só especifica um pouquinho tá e aí eu já te respondo boa tarde feliz sábado amigos ok o Ezequiel disse quais são exatamente as propostas de origem e transmissão textual da Torá correntes na teoria das fontes olha Ezequiel é a teoria das fontes amigos já mudou tanto né porque nós conhecemos aquela geralmente quando vai se estudar se estuda aquela hipótese tradicional né que começou com Jastrup né que seria duas fontes ali uma para Gênesis 1 e outra para Gênesis 2 né fonte A e B e aí depois você tem a hipótese desenvolvida em Verhausen né que seria a hipótese JEDP mas você tem outras famosas que foi a hipótese do Eniateuco você também tem a do Exateuco que é a do Gerhard von Had né que incluiria Josué no Pentateuco mas o que acontece é até complicado falar disso porque eles já mudaram tanto de opinião e tem tantas hipóteses eu vou te recomendar um texto para tu ler Zequiel porque esse assunto ele é puro de mais técnico e são tantas variações mas tantas variações que até é difícil a gente falar que eu precisaria de horas mas tem um artigo do Sérgio Monteiro do pastor Sérgio Monteiro que ele fala sobre o estudo atual do Pentateuco tem um artigo dele sobre isso é muito interessante nesse artigo do pastor Sérgio Monteiro ele destrincha essa questão de como está a pesquisa atual do Pentateuco e tem um livro que eu te recomendaria tem um livro aqui muito bom que eu te recomendaria que é esse livro aqui do Gerhard Hasel tá esse livro aqui do Gerhard Hasel é um livro fantástico teologia do antigo do novo testamento e você tem uma parte aqui nesse livro do Hasel é entendi em que pé tá a academia hoje o que que acontece o o o o Samuel o Ezequiel eu vou até te mostrar um texto aqui é só pra que você vai ter tem uma obra pra você ter uma ideia de como tá a coisa hoje é tem uma obra que foi organizada pelo nosso querido Emanuel Tobe aonde ele fala um pouco sobre a questão deixa eu ver aqui cadê tem um uma uma um curso aqui cadê aqui um eu quero te mostrar um texto aqui só pra você ver tem um aqui essa obra aqui que eu vou te mostrar é uma obra que foi organizada pelo professor Emanuel Tobe até esse texto aqui está numa citação que eu coloquei de uma palestra sobre crítica textual da Bíblia Hebraica é a formação do cânon e aí olha só o que que esse esses acadêmicos falam essa obra foi organizada pelo Greg Evans e o Emanuel Tobe eles são os editores e esse texto aqui é um dos esses Stephen olha só o que ele diz o debate sobre o surgimento do cânon hebraico continua como mostra a enxurrada de livros e artigos em revistas acadêmicas visões que tinham um status canônico virtual na comunidade acadêmica foram descanonizadas e um número significativo de alternativas competem pela canonização o que que ele está querendo dizer isso quando você lê o artigo dele e você lê o texto de outros acadêmicos se não me falha a memória lá o provam naquele texto naquele livro a história de Israel quando ele vai falar sobre a canonização do Pentateu eles vão falar sobre isso e naquele livro também as faces do antigo testamento que foi publicado pela editora CPAD naquele texto eles até comentam sobre isso também colocando a seguinte situação até pouco tempo atrás quando você pensava na hipótese das fontes você falava na hipótese das fontes na academia era algo assim que era tomado como algo estabelecido algo canonizado isso foi jogado por terra devido aos estudos literários então você pega estudiosos muito importantes como por exemplo o Robert Alter o Falkman a Dele Berlin os próprios que deram um pontapé inicial aos estudos de forma de conteúdo lá o Franz Rosenbach e o Martin Buber esses camaradas todos quando eles começaram com essa questão da pesquisa liderária do texto e etc eles acabaram principalmente o Alter na década de 70 eles minaram muito a hipótese das fontes porque eles começaram a demonstrar que existia toda uma complexidade literária no texto da Torá acabaram minando muito a argumentação da crítica das fontes e abrindo espaço para novas teorias isso fez com que também a crítica das fontes se reformulasse de formas diferentes e tudo mais e então surgisse espaço surgisse um lugar para novas teorias para novas ideias e tudo mais tem um texto aqui por exemplo até a visão da Torá por exemplo aqui tem um livro aqui que eu li recentemente que é de um autor alemão desse William esse autor alemão como a Bíblia se tornou por exemplo que ele já eu não sei se você se você já leu esse livro mas eu te aconselho a ler esse livro ele coloca que o texto bíblico ele coloca por exemplo a gente se colocava a narrativa da Torá no quinto século e depois do quinto século na época de Esdras e Niemias eles já jogam os primeiros textos para o nono oitavo século antes de Cristo então tem se tem revisto isso inclusive os próprios minimalistas como o José de Marquéfer aqui na obra aqui do Brasil na sua obra de arqueologia bíblica ele até fala que ele que muitos textos foram produzidos no período da monarquia algo que algum tempo atrás para o pessoal da hipótese das fontes era assim não era aceitável mas devido ao aumento da pesquisa arqueológica o aumento da pesquisa histórica e tudo mais isso foi trazendo e um exemplo clássico é lá aquele fragmento de prata de cobre que foi encontrado lá em Ketifrimon com a birkata corranina com a benção sacerdotal escrito porque o texto sacerdotal é considerado na época do exílio posterior ao exílio você encontra um fragmento que pode ser datado do século 7 antes da era comum antes de Cristo ou seja quer dizer que a hipótese das fontes estava errada estava errada né então vários desses achados começaram a minar a pesquisa das fontes abrindo espaço para várias teorias hoje você tem visões por exemplo de que o texto começou a ser produzido no período da monarquia do século 10 século 8 tá então você tem propostas diferentes para a formação tanto da Torá quanto do restante do livro do Cânon então hoje o debate está aberto essa é a verdade como o o Stephen menciona ali né está está o debate está aberto né para uma nova visão ser canonizada mas eu duvido muito que isso vá acontecer muito cedo não sei se eu respondi se eu te ajudei aí você comenta aí por favor ok aqui o Oliveira disse o seguinte boa tarde professor eu assisti um vídeo do professor Rafael Rocha ele disse que o senhor errou em Zacarias 414 ah o o Oliveira esse vídeo chegou até mim é esse vídeo chegou até mim e eu sinceramente não até alguns amigos vieram conversar comigo sobre esse vídeo que ele falou sobre a leitura que em vez de ler V eu li B e tal e de fato ali era para ter sido V e não B só que eu também não estou preocupado com isso porque é o seguinte existe uma coisa quando a gente está muito acostumado com a língua muito acostumado a gente ler o hebraico e algumas palavras elas se repetem muito como a palavra Bnei que é a palavra filho então às vezes a gente passa eu tenho muito disso eu estou muito acostumado com a grafia das letras então às vezes a gente passa a letra e nem presta atenção às vezes na Nikule e a gente lê V às vezes em vez de B e tal mas isso daí é uma coisa tão simples e tão irrelevante que eu nem dou atenção tá então isso daí pra mim não faz a menor diferença e a maioria dos hebraístas também não leva isso em consideração eu tenho eu estudei em seminário rabínico com professores que cresceram lendo hebraico cresceram com o hebraico e às vezes isso acontecia então não vou morrer do coração porque em uma leitura aqui o meu canal tem dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de vídeos aí onde eu leio textos em hebraico e tal então vamos avançar é a pronúncia e se pode colocar também o significado olha só o 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 que são possíveis. Uma é Yahweh, o Guesenius ia por essa direção, alguns acadêmicos vão por essa direção, Yahweh, e a outra que pode ser defendida também academicamente é Yahoo, porque nós temos algumas fontes acadianas, acadianas, desculpa, no garítico, que parecem indicar nesse sentido, Yahoo. O texto mais antigo que nós temos, deixa eu ver, eu vou mostrar para vocês um negócio aqui que eu preparei já tem um tempo, você vê como que a vida da gente é corrida. Eu preparei uma aula há algum tempo, e era para eu fazer aqui no canal, viu? Só que por questão de tempo, eu não consegui gravar e não consegui colocar aqui, que era exatamente sobre a pronúncia do nome de Deus. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, o PowerPoint, onde é que está aqui, eu vou mostrar para vocês rapidamente. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Cadê, cadê, cadê? 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 Eu estou só procurando aqui, tá, gente? Só para eu... É porque tem uma... Eu... Deixa eu colocar aqui, pelo menos fácil. Ah, tem que achar aqui, onde é que eu coloquei agora? Mas eu preparei uma... Tem uma aula que eu preparei, que é exatamente sobre essa questão da pronúncia do... A pronúncia do nome de Deus. Eu vou achar ela depois, eu vou até gravar, eu tenho que gravar e compartilhar com vocês. Onde eu apresento isso, até tem um achado, por volta de 1400 anos de Cristo, do Egito, tá? No Egito, é aonde nós temos ali, inclusive, Yahweh, aparecendo, tá? Numa inscrição, perto de Cilebre. Mas eu não estou encontrando agora, eu não me lembro nem onde é que eu coloquei. Se eu ficar procurando, eu vou perder tempo demais aí. Mas, enfim... tem essa... Tem duas possibilidades, Yahweh, tá? Yahweh e Yahru. As duas são possíveis, tá? Existem algumas pessoas hoje na internet que querem defender Yau por conta de um desconhecimento do hebraico. É porque é o seguinte, e até essas pessoas, geralmente, elas apelam a vídeos de rabinos modernos pronunciando nomes dos tempos bíblicos. Vou dar alguns exemplos. O nome Eliarro, né? Que é Elias. Então, eles pronunciam como Elial. Por exemplo, eu tive um professor, um rabino no seminário, que a gente chamava de Elial. Por que que a gente não pronuncia Eliarro e a gente pronuncia Elial? É porque é o seguinte, no hebraico moderno, no hebraico moderno, eles não pronunciam a letra Re. Então, não pronuncia a letra Re. Então, fica Eliarro em vez de Eliarro. Aí, o que acontece? As pessoas, por desconhecerem isso, pegam pronúncias de nomes modernos, por influência do hebraico moderno, e elas querem defender que o nome de Deus é Yahru. Isso você pode pegar, por exemplo, com o próprio nome de Isaías, né? Ishayahu. Então, você vai ver que esses rabinos vão falar Ishayahu, tá? Porque não se pronuncia. Se você pegar o próprio Gênesis 1, veja, Gênesis 1, se a gente pegar a leitura tradicional, como é que a gente pega? Vou dar Gênesis 1 aqui de exemplo pra você perceber como, quando a gente tira a letra Re, dá uma diferença. Então, se eu pegar a Gênesis 1, eu tenho, Bereshit, Berha Elohim, et Hashamay, vet Haaretz. Desculpa, eu vou, Bereshit, Berha Elohim, vet Haaretz. Isso, tá? Então, aí você tem que, na leitura tradicional, ficaria, né? Bereshit, Berha Elohim, et Hashamay, vet Haaretz. Ok? Tô trocando aqui. A cabeça já tá cansada. Bereshit, Berha Elohim, et Hashamay, vet Haaretz. O pessoal geralmente pronuncia, tá? Desse jeito. Mas, você também tem que pronunciar assim. Bereshit, Berha Elohim, em vez de falar Elohim, fala Elohim, vet Haaretz. Então, em vez, você tem, em vez de você falar Hashamay, você fala Hashamay, Verha Aharetz. Tá? Se não se pronuncia, não se fala, não se fala Hashamay, se fala Hashamay e não se fala Verha Aharetz. Não se fala Verha Aharetz. Fala Verha Aharetz. Tá? Então, porque vai se tirando o som do Re, se tira o som do Re. E aí, então, você acaba tendo, em vez de você falar Elohim, fala Elohim. Mas isso é uma influência do hebraico moderno. Geralmente, quem lê dessa forma, são israelenses que falam hebraico moderno. Eles acabam trazendo isso pra cima do texto. Então, não se fala Hashem, por exemplo, o nome. Se fala Hashem. Tá? Então, você tem isso. Ok? E aí, essas pessoas, por desconhecerem o hebraico, acabam usando, então, a pronúncia de Rabinos modernos, de nomes bíblicos, pra, em vez de dizer Yahweh, falar Yau. Isso é um desconhecimento. Ok? Então, quanto à questão fonética, eu queria já falar um pouco sobre isso daí. Quanto à questão, agora, do significado, o Triv Medger, ele escreveu um livro que é A Mensagem e o Significado do Mundo de Deus, que eu acredito que deveria ser lido por todo mundo. E ele vai trazer uma discussão filológica acerca do nome do tetagrama, Yod, Re, Vav, Re, e ele vai sustentar que o tetagrama tem a sua base no verbo raiá, no verbo ser. Tá? Que, na verdade, e aí tem que ter um cuidado, porque o raiá não é o verbo ser necessariamente como num pensamento ocidental, tá? Mas estaria ligado, o tetagrama estaria ligado à ideia de existência, ao verbo ser, tá? Estaria nesse sentido o tetagrama. O livro que eu tô mencionando é esse aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. Deixa eu ver. Aqui, peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu ver. E aí Depois eu Depois eu encontro, esses são tantos livros Que até achar um ali no meio Mas o nome do livro, se a gente conta no Google É a mensagem E o significado do nome de Deus Dos nomes de Deus na Bíblia Do Trivimérico Ok Aqui o pessoal falando de criar O Renner já, ele falou aqui De criar um grupo no WhatsApp Amigo, pra tirar dois, não tem como Tá? E eu vou explicar por quê Eu sou Pastor de onze igrejas Tá? Então eu tenho Grupo de igrejas, então eu tenho Seiscentos e treze ovelhas no distrito Então o pessoal manda mensagem O pessoal pergunta Coisas das mais diferentes Questões relacionadas à igreja Então eu tenho que atender As ovelhas lá É bastante gente Quando eu estava na escola Também tinha uns grupos da escola Grupos de professores e tal Quando eu estava como pastor escolar Agora como pastor de distrito Eu tenho que atender o distrito Então se eu crio um grupo no WhatsApp E eu abro pras pessoas tirar Perguntar e colocar dúvidas Eu não teria como atender Não tenho como Vocês veem quem Quem acompanha o meu canal Vocês sabem que tinha Do ano passado Pra cá eu praticamente não fiz mais nada Envolvendo o meu canal As lives têm sido cada vez mais Esporádicas Exatamente por conta dessa dificuldade De atender os irmãos De estar atendendo os irmãos Então realmente eu não tenho Não tenho como Não é assim Que eu não queira Mas é que realmente O meu dia a dia A minha rotina Pastoral Não me permite fazer algo Nesse sentido Não tem como eu pegar um grupo Abrir um grupo E aí colocar o pessoal E ficar atendendo Tirando dúvidas Não dá Tá? Senão eu faria De todo o coração mesmo É... O que é isso? Hum... É, mano Não tem jeito não Nem Eu sei que aí o pessoal Quer aprender hebraico Vou dar um conselho pra vocês O Rocha William Cardoso O Rocha William Cardoso Ele tá dando aula de hebraico Eu fiz uma live Mas quem quiser Depois eu coloco O contato dele aí À disposição Eu coloco nos comentários Depois que terminar o shabat Eu deixo o comentário dele O número dele nos comentários E aí quem quiser ter aula com ele Tem aula com ele Ele morou em Israel Dois anos É... Fez mestrado Na Universidade Hebraica De Jerusalém Fala hebraico moderno Com fluência Foi dez anos Pastor de uma comunidade Judaico-adventista Então é um camarada Que tem um profundo conhecimento De hebraico E aí ele vai É... E aí eu tenho certeza Que vai atender Essa demanda de vocês Mas eu não tenho como Tá? É... O... Vamos lá O... Deixa eu ver É... Pode Pode fazer uma pergunta Bíblico-teológica Envolvendo o Ellen White Sim, não tem problema Não Pode mandar aí Tá? Manda aí No... Manda aí Essa... Essa pergunta aí E a gente responde Sim Vamos responder mais uma Ou duas perguntas Aqui antes de nós finalizar a live Nem sei com quanto tempo Tá a nossa live Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Deixa eu ver Aqui com quanto tempo estamos Ah não Não aparece Mas já deve ter Mais de uma hora Por que que na Bíblia de Jerusalém O recebeu outro nome O Mar Vermelho Recebeu outro nome Deixa eu ver Me fala o versículo específico aí Pra eu ler Eu... Eu imagino que eu sei Eu sei o... O quê? Por quê Mas deixa eu só confirmar Aqui vendo Me confirma o versículo Deixa eu só pegar a Bíblia de Jerusalém Que ela tá aqui embaixo Acho que eu fui colocando os livros Que eu estava mostrando pra vocês Deixa eu ver aqui Que a minha... A mesa aqui do escritório Tá cheia de livros Aqui eu tenho a Bíblia de Jerusalém Aqui eu tenho a Bíblia de Jerusalém A saída do Egito Aqui ó É... Tu deve estar falando do verso Aqui no capítulo 14 Quando fala do Mar de Juncos Aqui Tu fala que a tradução Mar de Juncos É isso? Se for Mar de Juncos Que era o que eu imaginava É o seguinte É porque O nome aqui em hebraico É Yansuf Que seria Mar de Juncos mesmo Mas por que que ficou o Mar Vermelho? Muitos entendem Que esses juncos aqui Eles eram... Eles davam uma cor avermelhada Para a água Certo? Era um junco Que dava uma cor avermelhada Para a água E aí na Septuagintua Ficou como Mar Vermelho E veio para o texto em português Como Mar Vermelho Tá? Mas aí a Septuagintua A Bíblia de Jerusalém E outras traduções Colocam a tradução literal Que seria do hebraico Seria Mar de Juncos Mas a ideia de Mar Vermelho Aqui é porque Esse junco Ele dava uma coloração Avermelhada para a água E isso Então acabou fazendo com que Esse trecho lá de água Ficasse Desta cor Tá? 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 Eu estou vendo que você, René, você tem um bocado de perguntas, e você já fez um bocado de perguntas. Quanto à questão do vegetarianismo, amigo, essa questão é complicada porque é o seguinte, o conceito de vegetarianismo que nós temos hoje não era o mesmo nem da época bíblica, nem da época de Ellen White. Em que sentido isso? É o seguinte, na época bíblica não existia ninguém que fosse vegetariano, nem um judeu vegetariano, não existia. Vegetariano como nós pensamos hoje que é aquela pessoa que não come carne, não existia isso, tá? Por quê? Porque pelo menos uma vez ao ano o judeu, ele comia carne, que era na Páscoa, isso era uma ordenância divina, comer a carne do cordeiro, a carne do animal sacrificado. Então, na Páscoa judaica, as famílias se reuniam para comer carne de carneiro. Então, não existia judeu vegetariano, tá? Se um judeu fosse fiel à lei de Deus, ele jamais poderia ser vegetariano, ok? Isso eu estou falando em questão da Páscoa, mas eu ainda posso levar em conta a própria oferta de paz. Se você olhar aqui em Levítico, no capítulo... Deixa eu ver. Deixa eu só pegar aqui. Essa é a oferta que vem. É a oferta que, em Levítico, você tem a oferta de paz... que você convidaria seus amigos para comer junto. Você levaria os amigos, você levaria as pessoas para comer junto, para comemorar, para celebrar e comer junto essa oferta. Em Levítico 7... Se não me falha a memória, fala dessa oferta de novo... É, que é a oferta de ação de graças, tá? A oferta voluntária. Então, essa oferta você levaria e você sacrificaria o animal, você traria a carne e tudo, e as pessoas comeriam junto com você, os amigos comeriam junto com você, tá? Então, vamos lá. Não existia judeu vegetariano, até por conta dessas ofertas, ok? E no tempo, quando você estuda os textos de Ellen White sobre vegetarianismo, você vai perceber uma coisa. Ellen White não está falando de vegetarianismo no sentido de não comer nenhum tipo de carne. Eles tinham uma dieta estrita, porém eles comiam carne em alguns momentos específicos. Eles comiam carne. A própria Ellen White, ela tinha carne de caça, tá? Então, em alguns momentos específicos. Então, o vegetarianismo, para o pessoal daquela época, não era algo necessariamente como não comer carne em momento algum, ok? E outra coisa, se a gente voltar para os tempos bíblicos, pegar, por exemplo, o contexto do Egito, as pessoas, elas não comiam carne, tá, gente? É, como nós comemos hoje na nossa sociedade. Por quê? Porque era muito, dava muito gasto, dava muito trabalho. Imagine, o pessoal vivia num contexto em que chovia pouco. Então, você dependia das chuvas, das cheias dos rios, para você conseguir plantar, para você conseguir colher. Se você cria um animal, você tem que dar daquilo para o animal comer, para depois você matar o animal e comer o animal. Então, para eles, não valia a pena. Então, o consumo de carne na antiguidade, ele era baixo em várias regiões, exatamente pelo contexto social e geográfico. Isso é uma coisa importante, tá? Não sei se tem algum professor de geografia, por aí, alguém da rede de geografia, mas quando você estuda geografia, você vai perceber uma coisa. A geografia determina o estilo de vida das pessoas. Então, se você mora em um lugar extremamente árido, possivelmente você não vai ter muitas pessoas dadas à agricultura. Então, a geografia, ela determina, ela é determinante para um estilo de vida, para uma forma de vida. Então, o que acontece? As pessoas no crescente fértil, elas tinham locais onde você tinha abundância por conta de você ter água, você ter chuva, você ter rio. Mas esses locais tinham que sustentar vários outros, viviam no comércio e você tinha muitas pessoas para serem sustentadas. Então, o que acontece? Não valia a pena você ficar sustentando um animal, mantendo um animal para depois você comer ele, tá? Então, o animal, geralmente, quando o animal era criado, ele era com um fim muito específico. Obviamente, as pessoas consumiam carne animal, mas a geografia, o contexto todo, acabava fazendo com que o consumo de carne animal, ele fosse menor. É diferente da nossa sociedade hoje. Até hoje, em Israel e outros países, você tem um consumo, você não tem tanto consumo de carne, exatamente por conta de toda essa dificuldade logística e tudo mais. Então, você é bem complicado. Ok, queridos, eu vou responder mais uma pergunta aqui, porque está chegando muitas perguntas aqui. É... Vamos lá. Colossenses 2, 16. É o sábado moral? Sim. Aí você tem duas respostas que são plausíveis. O Roy Game vai dizer que a referência ali em Colossenses, capítulo 2, aos sábados, são, na verdade, aos sacrifícios que eram feitos nos sábados, e não necessariamente aos sábados. E isso é plenamente possível quando você analisa o contexto e você olha os outros textos que aparecem na Bíblia acerca do sábado e os sacrifícios, tá? Então, o Genni, por exemplo, ele vai falar que ali, de fato, é o sábado semanal, em Colossenses 2, 16. O Roy Game, inclusive, um dos grandes teólogos adventistas escreveu um comentário muito grande, um calhamaço sobre Levítico e Números, que, inclusive, foi endossado pelo maior especialista em Levítico do mundo, que é o erudito judeu Jacob Negron. Escreveu lá o seu comentário pela... E aí, o comentário de E aí, são umas patacas, assim, cada uma com duas mil páginas, dois comentários de Levítico, assim, camarada manja ouviu. E o, então, o Roy Game, ele é um especialista em Levítico, nessa parte sacrifical, ele estudou muito isso daí. E ele, analisando o texto, ele diz que ali a alusão é aos sacrifícios que são feitos no sábado, tá? E não necessariamente é um dia em si. Então, essa é uma resposta. Ela é bem plausível. A segunda resposta é uma que eu tendo a concordar um pouco mais com ela, que é a visão do Bakioque, do Samuel Bakioque, que ele fala que ali você tem a ver com o contexto ali, são embates em torno de uma visão gnóstica do sábado. Por quê? Se você ler o texto de Levítico, o texto de Levítico de Colossenses, você vai ver que o texto de Colossenses, ele fala de culto a anjos, de não toque nisso, não toque naquilo. Porque os gnósticos, eles tinham uma visão grega da realidade. Então, inclusive, por exemplo, Paulo combatendo eles, Paulo até escreve lá em Timóteo, né? Acerca daqueles que proíbem o casamento e comer, né? Então, porque eles tinham uma visão grega da realidade. No Colossenses, ele fala, né? Que prestam culto a anjos e tudo mais. Então, o que me parece é que Paulo está combatendo uma visão gnóstica acerca do sábado, tá? No Colossenses. Por quê? Se você pega o Colossenses, o que que Paulo vem fazendo? Ele vem demonstrando a superioridade de Cristo sob a visão gnóstica das coisas. Então, eles falam, não manuseis isso, não toque naquilo, não toque naquele outro. Colossenses, capítulo 2. E aí, Paulo, ele vai falar, ele vem falando isso, né? E, inclusive, no capítulo 2, verso 9, ele diz, em Cristo habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Então, neste contexto, ele está exaltando a Cristo e ele demonstrando que o que santifica as pessoas, o que purifica, de fato, as pessoas, é Cristo, em quem habita corporealmente toda a plenitude da divindade. E não a observância gnóstica de elementos religiosos. Então, o que ele está criticando e falando de o sábado como uma sombra nesse sentido, que a observação gnóstica como uma forma de obter santidade, pureza, elevação espiritual, ela é uma sombra de Cristo. Então, eu olho Colossenses, capítulo 2, verso 16, por essa visão, eu vou mais pelo caminho do Maquioca, eu acredito que ele é mais convincente pelo contexto do texto de Colossenses, onde você vê, quer ver? Vou pegar rapidinho aqui, só para vocês verem Colossenses, capítulo 2. A gente vai citando de memória, para ganhar tempo, mas deixa eu abrir aqui Colossenses 2 para vocês. Se vocês pegarem aqui, quer ver? Vou ler um texto de exemplo. Vamos pegar o texto que é tão usado, de verso 16 em diante. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dias de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Note que ele aponta para Cristo. Mas vamos continuar. Ninguém se faça hábito contra vós, pretestando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões enfatuadas sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprimido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, veja, ele está falando de crescimento espiritual, um crescimento espiritual que está conectado a Cristo, que é a cabeça do corpo, e é um crescimento que procede de Deus. Aí, olha só, verso 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como viveis no mundo, vos sujeitais às ordenâncias? Aí, olha só o que ele diz. Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis naquele outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas estas coisas, como uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor assético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Então, veja, os gnósticos, eles eram muito preocupados, eles falam contra o casamento, etc. Porque na visão grega, tudo que alimenta a carne, ela está alimentando eles. A alma pertencia ao mundo das ideias, ao mundo superior, e o corpo, a carne, pertencia a esse mundo. Então, tudo que alimentasse a carne era visto de forma negativa. Então, eles veem, não toque nisso, não toque naquilo, não toque naquele outro, para que você se torne mais puro, mais elevado, para que você não alimente a carne, mas alimente a alma. E aí, nesse sentido, eles prestavam culto a anjos, e eles observavam as cerimônias religiosas de tal forma que eles entendiam que isso ia elevar eles diante de Deus. E aí, com essa visão, então, eles observavam o sábado. E aí, o que que Paulo... E não só o sábado, mas outras ordenâncias religiosas. E o que que Paulo vem fazendo no contexto? Ele vem desconstruindo isso e demonstrando que quem dá o crescimento é Cristo, quem dá o crescimento é Deus por meio de Cristo, que é a cabeça. Então, qualquer elevação espiritual, ela está em Cristo, porque em Cristo há toda a plenitude da divindade. Então, quando você olha para o contexto, ele está falando a um grupo de pessoas, está falando a um grupo de pessoas que possivelmente estava tendo conflito com pessoas que tinham visão gnóstica e achavam que, prestando culto a anjos e praticando determinadas coisas, iam se tornar mais puras e mais santas. Então, essa é a visão paulina. Então, eu acredito que essa é a visão que responde melhor às demandas do texto e ao contexto. Então, o Paulo está criticando a uma visão gnóstica. Queridos, eu vou finalizar por aqui. Aqui o Renan colocou top, muito bom, meu querido show, que o eterno abençoe sempre e sempre e me desculpe por tantas perguntas. Não, tranquilo, pode, vocês podem, eu fiz hoje a live exatamente, eu fiz a live hoje exatamente para responder essas perguntas. perguntas. Shalom, shalom, Fabiano. Shalom, shalom, calvesseire. Machilhon, ha. Então, foi para isso, eu fiz a live exatamente para responder perguntas. Então, fiquem tranquilos, tá? Não esquenta a cabeça, não. É só que a gente vai respondendo perguntas, vai cansando. Você vê que já chega num ponto na cabeça da gente, já vai cansando, né? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da live. Até a próxima live. Um forte abraço para vocês. Que o eterno bendiga a vida de cada um de vocês. Que seja uma semana cheia de bênçãos. Eu queria fazer uma oração com vocês para nós finalizar. Vamos orar. Santo Deus, que habita no reino dos céus, graças te damos, Pai, pela oportunidade de estudar tua palavra, aprender mais dela. Que teu Santo Espírito abençoe a cada irmão que participou aqui do estudo da Bíblia, que tirou suas dúvidas. Aqueles que estavam apenas escutando. Te agradeço.